Oi, pai. Oi, filho. Como foi o passeio? Foi legal. Como você tá? Eu estou bem. Bem. Tô vendo que você mudou tudo. É, eu dei uma mudada nas coisas. Está com fome? Quer comer alguma coisa? Não. Peraí, tá fazendo o quê? Eu tô limpando. E tá jogando o vinho do meu pai fora? Ah, quer dizer, a coleção pretenciosa de vinho do seu pai. Tô. Mas é muito importante pra ele. Por causa daquele curso de sommelier que ele fez. O que é isso? Ops. Sinto muito, pai. Olha, eu vou dormir. Eu fiquei bem cansado hoje.